Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal e esse vídeo agora falando da Polícia Civil e foi uma indicação do meu amigo, colega e colaborador aqui do canal, muito gentil, o Alexandre mandou pra mim esse post, valeu Alexandre por contribuir aí com a pauta do canal e se você tiver alguma pauta e quiser que eu faça vídeo, mande no meu WhatsApp que eu vou fazer a construção aí das pautas e faço conteúdo aqui pra gente pro canal, tá bom? E vamos lá pro mexendo o canal rapidinho, então se você quiser ajudar o canal você pode fazer via valeu ou via pix, mas se você não puder uma coisa ou outra, tudo bem, tudo certo, mas você pode ajudar de outra forma que é de graça também, mas também ajuda demais o canal, que é like, dislike, comentário, compartilhamento e sua inscrição e claro né, se você puder aguentar de propaganda também ajuda demais porque aumenta a nossa monetização e o canal também tem o patrocínio da plataforma Nova Concurso, link na descrição se você quiser comprar alguma coisa que agrade, você usa o nosso link que você ganha desconto, também indicamos também no link da descrição o app estude aqui, use o link porque você vai ajudar aqui um pouquinho na minha divulgação e diminuir um pouco meu valor né, no que eu pago que eu faço assinatura anual, mas você também depois que fizer assinatura você também pode divulgar o seu link caso você use a assinatura anual ou a assinatura mensal e também use a mentoria parceira aqui do canal do nosso amigo Juan, policial, policial, civil, está com uma parceria aí, fez um pacotão para o concurso da PC, então se você quiser fazer, fica aí a dica para melhorar o seu desempenho nas provas de concurso e temos o nosso cupom que é POWERFOCUS2023, certo? Certo galerinha, vamos lá, o concurso realmente que interessa para mim principalmente, que eu espero que tenha o concurso para o cargo de delta, mas estamos na expectativa para escrivão, investigador e PAP, nós não sabemos se realmente teremos esses cargos, mas o que importa é trazer a notícia aqui em primeira mão aqui para a gente poder discutir e falar um pouquinho, olha só, aqui está aqui a notícia, olha, governo do estado anuncia novo concurso para PC, isso nós já sabíamos né, governo do Pará por meio da secretaria, olha até que fim né gente, por meio né, através do anúncio do novo concurso, ao todo são 237 vagas, 100 estão destinadas para escrivão e 157 para servidores administrativos, cara, a gente já imaginava isso né, inclusive eu fiz várias lives aqui com o Gustavo, só que a gente não sabia realmente se ia confirmar, porque a gente achava que diziam esperar o concurso, chamar todo mundo e fazer um outro pacotão de concurso, mas parece que não há ainda o interesse dessa gestão atual né, de fazer um novo concurso, então, para a gente que quer fazer fazer cargo para delegado, vai ser o jeito de fazer em outras unidades da federação, porque aqui do Pará vai demorar mais um tiquito né, então, o que nós temos? 100 vagas para escrivão e 137 para servidores da área administrativa, que no caso eu vou fazer para escrivão tá, eu vou tentar fazer a minha mentoria, eu vou bolar, ajudar quem quiser, no caso, entrar na mentoria, que eu vou criar um arquivo compartilhado lá, eu vou colocar, ou seja, se você quiser fazer parte da mentoria, primeiro eu vou fazer uma espécie de degustação aqui no canal, que eu vou tentar né, que eu não estou conseguindo fazer isso por causa do tempo, mas primeiro eu tenho que mostrar o conteúdo aqui, aí se você se agradar, o conteúdo que vai estar distribuído de maneira bagunçada, você vai pegar tudo organizadinho lá no drive dos mentores né, das pessoas que quiserem fazer parte da mentoria que vai estar organizado, e eu vou colocando material lá, então, toda hora você vai ver cada arquivo de cada pasta crescendo, fazendo que eu vou colocando material, vou produzir os meus materiais, fazer resumos, enfim, uma série de coisas, e claro, vai ter as lives com minhas, lives exclusivas, mites exclusivos, só para as pessoas que fazem, que fizerem parte dessa mentoria, eu vou criar outros nomes, tipo, o clube do Power Focus, alguma coisa nesse sentido, tá, beleza, então assim, temos essa informação, que é muito bacana né, o delegado Walter Rezende, enfatiza aqui as oportunidades, representam mais um esforço na segurança pública do estado do Pará, muito top, mesmo, e aí que as pessoas perguntando né, saiu uma notícia a respeito, tô vendo aí Renato, obrigado amigo, agora bora ver aqui os sites, eu fiz a pesquisa, como vocês sabem né, a gente pode pesquisar e tudo mais, aqui nós temos o Gran, tá falando aqui, olha o Gran, boa notícia, informação, segunda informação do portal, notícia da ciência Pará, prevê mais de 10 mil vagas, e tal, aí pra gente é isso né, sem vagas, cadê não escrevo, cadê delta, cadê delta, eu quero de delta, meu negócio é delta, é, análise com Felipe Leal, para te ajudar na preparação, essa etapa, professor, preparou uma aula, com uma melhor dicas, informações, isso aqui é legal gente, vocês assistirem, tá, eu vou tentar destrinchar essa aula aqui, fazer vídeo no canal, tudo bem, bora ver aqui a direção concurso, não, eu quero compartilhar, como é que eu saio disso, é, foi anunciado, nós sabemos, tal, quem não estuda corretamente, não vai aproveitar nenhuma das quase 20 mil vagas federais, e tal, e tal, e tal, o delegado, sem dúvida é um investimento importante para a segurança pública, e mais uma ação estratégica do governo do Pará, que fortaleça a segurança pública, especialmente a civil, as vagas são importantes, pois vão viabilizar o melhor atendimento em todas as nossas unidades da capital e do interior, além de dinamizar nossas atividades administrativas, que teve o último concurso e tal, confira o link, o último certame foi realizado em 2020, organizado pela banca, é, foram 500 e 6 vagas para investigador, 252 para escrivão, 66 para PAP e 265 para delta, os candidatos optaram por uma cidade realizando a prova e tal, tal, e que remuneração, requisitos de ingresso, tchau, 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 esses aqui vocês já sabem, resumo do concurso, não temos banca, olha, olha, olha a onda, isso eu gostei, com quase 10 mil vagas autorizadas, com mais 10 mil prometidas e tal, 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 isso aqui é muito legal, cara, é, ticinômetros editar, isso aqui é top, eu gostei dessa, olha, olha, olha a onda, e aqui é o GRAM de novo, né, que o GRAM já falei, tem que sair daqui, GRAM, é, bloquear, que eu não quero que essas coisas fiquem, pois anda aqui, e o Estratégia trouxe as informações, que eu gosto do Estratégia, anuncia pelo, foi anunciado pelo governo e tal, tal e tal, previsão de tal ser publicado no segundo semestre deste ano, olha, essa informação aqui é muito interessante, segundo semestre, de acordo com o delegado, o concurso público será mais um reforço, é mais uma ação estratégica do governo do Pará, que fortalece a segurança pública, é, Rezende acrescentou ainda a oportunidade, vamos disponibilizar um melhor atendimento, vale lembrar que a nova seleção já tinha sido divulgada pela secretária Rã, na categoria teve reajuste de 100%, o aumento do soldo beneficiará os integrantes, e blá blá blá, e blê blê blê, e é isso, né, gente, bom, a informação é bacana, porque aí você vai se preparando, vai verificando o que você quer, lembrem-se, lembrem-se, gente, você não pode atirar para tudo quanto é lado, no entanto, um bom concurseiro, ele tem que montar a sua base, e a partir dela, fazer a pegada para os outros concursos, aproveitando matérias que já sabe, e a outras que ele não deu ainda vazão nos estudos, mas o ideal é manter uma base sólida e eficiente, para você fazer as provas de concurso que vierem, porque senão você vai ficar só pulando de galho em galho e não passa em nada, tudo bem, e eu tenho experiência disso, porque eu fiz muitas, muitas provas, gente, quando eu estava contabilizando, eu já estava, sei lá, em 65 provas, então, eu sei mais ou menos o que eu estou falando, então, o ideal hoje é construir uma base sólida, e depois você começar a identificar quais os nichos de concurso você realmente quer priorizar e passar, tá bom? Bom, então é isso, então, qualquer novidade, qualquer outra coisa, vocês mandem para mim, eu vou ficar tentando pesquisar, vou me organizar, eu já estou me organizando, e espero produzir mais conteúdo aqui para vocês no canal, eu sei que vocês me assistem, que vocês gostam do meu conteúdo, tem uma ou outras pessoas, mas nem dá para contabilizar, menos de 1% das pessoas que não gostam do meu trabalho, da forma como eu faço o conteúdo, mas aqueles que gostam, é com essas pessoas que eu tenho que focar, e tenho que ter responsabilidade e carinho para fazer esse conteúdo aqui no canal, apesar dos pesares, que notícias, comentários meio tóxicos, realmente toca no nosso coração, mas a gente tem que olhar, basta um comentário ruim, que a gente fica triste, mas temos que olhar para os 99,9 comentários bacanas, de elogios, que as pessoas acabam simpatizando com o nosso canal, o nosso conteúdo, eu agradeço a todos vocês, e muito obrigado por essa audiência, tá certo? É isso, então, sucesso para vocês, bons estudos, e um bora estudar, porque olha, edital está vindo, o próprio Gran falou, né? Tsunami de... o Gran não, o Direção Concurso falou sobre a Tsunami de Editase, então bora estar preparado para pegar uma vaguinha, porque pode ter 10 milhões de vagas, mas a gente só pode assumir uma, não é mesmo? Então é isso, meu nome é Paulo, canal Pó e Foco, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo e toca a sinetinha, tamo junto e até o próximo vídeo, tchau, tchau!